Seguinte, dessa vez tamo aqui pra matar a saudade enquanto ganhamos recompensa. Matar a saudade de que? Bandeira de ferro rapaz, olha isso, olha. Que agora é enfrentamento. E ganhar recompensa como? Os contratos dela, né? Esse aqui já tão fácil que completei, já falta aqui ó. Pontos ganhos, que é 100 pontos. Baixa com principal 1, especial 2, pesada 5 e tem que fazer 100 pontos. Esse aqui ó, 100 pontos também que de vitória ou de participação só. Terminar a partida ou ganhar, ganhando ganhar mais. E por coincidência o contrato semanal do Crisol é o que? É o que? Enfrentamento também, cara. Que beleza, os astros se unem pra nosso favor. Falta a arma principal, matar os carinha com a arma principal. Então é isso, vamos lá mano, vamos lá. Vamos ver quem vai nos acompanhar nessa aventura. Opa, terra ferrugina, essa eu conheço, essa é clássica, essa é clássica. Mano, deixa eu ver, será que nela dá pra usar pistola? Bom, vamos descobrir. Vamos embora time, eu não vou lá pra meter a cara lá não, mano, vou aqui pelo cantinho. Tá beleza? Ninguém aqui. Tá bom, tá bom. Nós mata, nós morre, mas nós é feliz. Har baby, har baby. Jorge Jr. Alguém morreu ali. Isso quer dizer que... Primeira morte de Pistolinha da Bandeira, rapaz. Pistolinha da Bandeira é comigo mesmo? É comigo mesmo? Calma, calma. Calma. Acabou a bala, acabou a bala, só isso. Só isso, acabou a bala. Acabou a bala. Que delícia, hein? Quando acaba a bala assim. E ser no meio do seu Paranauê. Mataram quem tava ali? Tá na mão. O Rafa tá lá embaixo, ó. Agora tem alguém no meu esquadrão. Pessoal pulando, hein? Oh, matei? Matei! Mas se eu não me engano, a... Tiro de pistola demora a chegar nos caras, velho. Você dá o tiro depois que conta, lá. Oi, oi. Jorge! Morra, Jorge! Ô, Jorge! Cadê essas pessoas daqui, gente? Ô, Jorge! Ô, Jorge! Ô, Jorge! Morrer? Que tal? Ai, 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 ai! Olha o desespero, o que é que faz? Pelo menos eu tô vivo. Você tá vivo, ô, tal do HardR? Não tá. Opa, tem alguém aqui. Tem alguém subindo aí, Rafa. O que que foi isso? O que que foi isso? Eu achei que o cara tava jogando comigo aqui pra... Ué, ué. Tá lá ou tá aqui? Tá lá ou tá aqui? Tá lá ou tá aqui? Mataram aí? Mataram? Mais um de pistola! Pistola! Ih, completei, completei todas. Ah, moleque. Caraca, puxaram um martelo aqui do nada, hein? Curti, hein? É, Jorge. Mesmo com a internet sem tá paga, né, Jorge? Eu vou tomar um headshot aqui, que isso vai ficar paradão. Apagar essa internetzinha aí, pelo amor. O que foi isso aqui, gente? Sai, 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 sai. Vai vir, né, Ocupide? Mete o pé da minha bazuca. É, esse aqui já foi um tiro desesperado, de burrice. Eu achei que ia bater na parede e ia explodir no cara. Gostei desse cara aqui, ó. Gostei desse aqui, ó. Eu quero aqui, ó. Sai, 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 sai. Me vira, me vira, me vira. Me vira. Tudo bem, cara? Tudo bem aí contigo? Tudo bem aí com vocês aí? Eu tô bem. Ó, vai, Jorge, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó o lag dele, ó. Esse é o seu papel dele. Distrair as pessoas com o lag. A outra vai lá e mata fácil. Que isso, que isso? Esse é um bom uso da pistola. Esse é um bom uso da pistola. Eu gostei dessa, hein. Eu gostei dessa. Tudo beleza? Ó, alguém morreu lá, então os caras tão lá. Começar a chegar, ó. Ó, Jorge, ó, Jorge, ó. Fazendo o papel dele, ó. Agora eu dei mole. Porra, porra. Acabou a bala na hora que eu ia matar o Jorge. E você com essa doze aí, João? Mete o pé. Mete o pé. Pô, Matheus Rosa. Você é BR também, cara. Com esse nome aí, você é BR. Deve ter deixado aqui eu fazer minha fuga. O cara já chega já liberando a própria... Cadê? Caiu, não? Como é que o pessoal morre pra essa pessoa? Esse hard baby só dá onde? Usou resplendor. Olha, olha, rapaz. Tá de pistola ainda, será? Vamos na trocação, então? Quem vai trocar? Não, 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 não. Nem encostou em mim. Deixei a granada matar ele. O que tá acontecendo? Ah, hard baby. Meu Deus, o que foi isso, gente? Acho que a pistola tava meio de longe. Ela não matou. Só pode, mano. Eu prefiro achar que é isso do que o lag dos caras. Sai. Porrada nele, gente. Porrada nele. E a porrada não alcançou. Não alcançou. Ah, fiquei desesperado. Foi a vitória menos honrosa. Mas foi bom, ó, gente. Ó, 22 kills, ó. 3 mortes. Eu morro muito, cara. Eu morro muito é porque eu vou pra dentro, véi. Tenho medo disso, não. Mas 22 kills e eu jogando de pistola. Já consegui o contrato. Lá, deixa eu ver aqui. Completei tudo, né? Ih, falta matar em de arma primária. Falta mais um. Faltou um. Se eu tivesse parado de jogar de pistola. Vamos lá, última partida, então. Escudo negro, hein. Escudo negro é da hora. É da hora. Bora time. O Rafa tá ali, ó. Puxando aqui. Isso aqui vai ser aquela famosa. Sai, 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 sai. Nossa, só deu tempo de eu dar um tiro ali no Matheus Rosa. Se eu não pego um, eu pego o outro, rapaz. Se eu não pego um, eu pego o outro, rapaz. Acho que estão roubando minha kill aqui, não estão, não? Se eu não pego um, eu pego o outro, rapaz. Tem alguém aqui no cantinho aqui? Eu quero só que acabe esse sol aqui. Sai. Ah, que mole que eu tô dando. Ninguém lá em cima. Mataram quem tava aqui. É nossa? É nossa nada! Meu Deus! Alguém abra essa porta aqui pra mim, por favor. Vou chegar destruindo todo mundo aqui, ó. Matei. Matei com a pistoleta. Vou chegar pelo meio aqui, mano. Será que é bom mandar um? Olha, o Pikachu vai chegar... Ah, você foi pro lado errado, Pikachu. Queria você aqui dentro. Falei pra tu, rapaz. Eu limpo, sai! A porta fechou? O que foi isso? Me deixa fugir. Uh! Agora é nosso, rapaz. Os caras vão spawnar aqui, né? Nossa, hein. Nossa, hein. Fez a limpa. Fez a limpa. Olha lá, ele salvando o clipe. Nessas horas não tem ninguém, né? Tô atirando. Não sei quem é, não. Não sei quem é, não, mas eu tô atirando. Tá atirando. Tá atirando mais. Vai, Matei Rosa. Segura. Minha granada não pega ninguém, não? Tá bom. Tá vindo daqui agora? Mata, 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 mata. Matamos, matamos. Quem mais? Quem mais? Veja a porta ali, hein. Morre aí, morre aí. Quem é isso? Morreu? Morreu. Limpa, 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 limpa. Cadê? 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 Cadê o malandro? Cadê o malandro? Pega a pesada! Pega a pesada, negada! Ah! Pegaram a pesada, deixaram pra mim. Também não vou ajudar mais, não. Vai lá, Rafa. Usa só a pesada aí. Você não pegou? Não, agora você usa, cumpadi. Ah, então tá beleza. Que isso, cara? Queima a roupa de bazuca. Na minha época, o cara teria se matado. Próximo. Caraca, essa pistola também é pra maluco. Eu vou correr. Eu vou correr. Não deu pra correr, não. Vai todo mundo pra cá do caramba, rapaz. Matei um só, o outro tinha morrido antes. Que isso aqui, Mateu Rosa? Mateu Rosa é meio doido. Fica daqui, então, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Sua só tava eu atirando, hein? Ó o Rafa ali. O que o Rafa tá fazendo? Tá salvando o clipe? Ô, Rafa. O Rafa subiu no... Ih, Rafa. Ô, Rafa. Vamos morrer isso, Rafa. Vem. 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 Tô vendo ninguém lá. Mais um, cara. Puta vida. Onde que é isso? Acabou, gente. Acabou. Calma aí, calma aí. Você, você, você. É você mesmo. Chega aqui. Aceita, aceita. Tudo beleza, como sempre. Eu não ganho nada. É por isso que o Rafa tava parado. Ele queria ficar com uma pontuação ruim pra ganhar um negócio bom. Deixar ele só. Aí, toma aí. O que que vamos abrir primeiro? Tô na dúvida. Tô na dúvida. Olha esse caçador, velho. Parece um astronauta sem capacete. Vamos lá na dona. Chegamos na dona Fridite. Dona da lança de Fridite. Muito boa, Sniper. Acho que era Sniper. Pegar as coisinhas. Primeiro o que? Primeiro. Armadura. Muito bom. Sempre quis isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom também. Mesma coisa que veio antes. Eu adoro isso. Adoro, velho. Agora vamos às armas. Muito bom. Estrela distante. Já tenho, mas... Serve também, né? 3, 9, 3. Que isso. Que da hora. Vou usar no PVE. Mais uma arma. Grande senhor ferreteado. Opa, saí do menu aqui. Tem o senhor ferreteado. Tem a outra lá que é do Saladina Vigília. Show de bola. Vou equipar porque... Olha lá, tá boa. E por último, mas não menos importante. Você vê se me dá sorte, hein, moço. Se me dá sorte, eu vou pedir você em casamento. Pimba. Estrela Nemesis. É, também conhecida como arma que eu já tinha. Descensa aí, pessoal. Descensa aí, pessoal. Tem que falar com a moça aqui. Efridite? Você aceita? A Jolder não se arrependeria da sua morte. Ela diria pra eu não me arrepender da minha vida. Que isso, hein? Que? Acho que isso foi um sim. Acho que isso foi um sim. Você ouviu? É, rapaz. Se você não se casar, você vai se arrepender da sua vida. Nossa. O que foi pra lá que eu não vi? Vamos lá. Temos esperança. Às vezes é a galahone dourada, quem sabe? Na verdade é... Porra. Que isso, cara? Deu nada. Ah, foi pra lá de novo, cara. Nada é sacanagem. Ei, que alegria. Artefato 365. Bom, essa aí. Essa foi a banderola. Deixa eu ver. É, eu tô rank 3, ó. Depois eu vou chegar a rank 5 aqui, rapidinho. E vou pegar aquela pistola lá, que eu acho que é melhor do que a minha ainda. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Qualquer comentário, sugestão, deixa aí embaixo. Comenta, fala com a gente, a gente responde. Somos gente boa. É isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Uou. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.